Bom, 9 mil, talvez, talvez, dê pra trazer uns caras. Ó, o nosso time tem uma galera de 50, talvez tem alguém de over 60 no mercado de graça, mano. Porque é o que vai sobrar pra gente. Tentar encontrar os jogadores mais jovens aqui. Tá, 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 tá. Ó, tem uns caras aqui. Acho que tem olheiro. Ah, acho que tem olheiro também, né? Dá uma olhadinha nesses caras aqui, mano. Nosso time vai ter que começar a partir daqui, entendeu? Vendo esses caras, vendo como é que eles são. Até 23 anos. E a partir daqui a gente monta um time, entendeu? O que a gente tem, o que a gente possui no momento da equipe. Aí você vai me perguntar, Muma, por que você não pega ele por empréstimo? Zero. Só dá jogador de graça, né? Vamos simular o treino. E é isso, pessoal. Oficialmente inicia a nossa série. Eu não vi a equipe ainda, né? Deixa eu fazer o elenco. Tá, os caras ficaram todos felizes aqui. Eu não vou responder essa galera toda, porque... O tempo e a importância disso, né? Dizem muita coisa. A gente vai começar no 4, 2, 3, 1. É isso mesmo? Não. Temos lateral. Temos lateral. Tem alguém bom aqui no banco? Nossa Senhora. Mas é isso mesmo, pessoal. Quarta divisão é isso mesmo, cara. Quarta divisão é isso mesmo. Acho que os melhores caras já estão aqui no time, né? O Bradshaw aqui é o... Vai ser o Homem Go. O Hard também tá aqui. E a gente vai ter que jogar provavelmente no 4, 2, 3, 1. É meio que no Miguel, né? Fechado. Com a 2, 3, 1 fechado. Isso mesmo. Vamos ver qual é que vai esse time aqui, mano. Bom. Pré-temporada. A gente vai pular os jogos. E a gente vai começar. Já no Campeonato Inglês da 4ª Divisão. Lembrando que o Campeonato Inglês da 4ª Divisão, ele tem... A League 2, ela tem 24 times, o que significa 23 jogos em cada turno. Um total de 46 jogos. Muita coisa. Os 3 primeiros passam direto. Do 4º ao 7º, que são os 4 times que ficam ali, eles jogam um playoff. Ou seja, semifinal do mais bem colocado, do 4º menos bem colocado, jogos de volta. e os vencedores desse confronto se enfrentam no Wembley. Para decidir, em um jogo único, o acesso à 1ª Divisão. Já vim em propósito aqui pelo pool. Tem um cara suspenso aqui já. Vou responder. Vou ter que responder isso aqui, senão vai ficar pipocando lá na tela. Então já vou responder isso aqui tudo. Então esse é o Campeonato da 4ª Divisão, tá bom? Eu deveria treinar alguém, né? Ah, deixa eu pegar os caras da base lá. A gente tem, deixa eu ver. Temos dois goleiros. Um atacante aqui. Eu subi o atacante. E um goleiro reserva. E daí a gente já trabalha. Ah, e os caras também tem que trabalhar também. Deixa eu dar uma olhada nesse cara aqui. Fazer o plano de desenvolvimento dele. Deixa eu ver o que ele faz de bom. Ele é ponta, né? Ritmo e físico bom. Dá pra ver? Tá dando pra ver, né? Então a gente vai... Trabalhar ali como... Ponta aqui. Para continuar melhorando a velocidade dele. E os jogadores que subiram do profissional, a gente também vai trabalhar aqui. Theodor Nelson. Deixa eu ver o plano dele também. Hum, e parece ser um bom finalizador até. Conduz bem. Vamos treinar de centroavante. Atacante. Pronto. O web aqui. Arte web. Ixi, esse cara aqui. Deixa eu treinar de lateral. Acho que ele vai dar uma boa. É perna direita, perna boa. Então treinar de lateral direito. Goleirão, goleirão. Atacante aqui. Aí não dá, né, mano? Dezoito anos, cinquenta. É, não tem como. E o resto treina normal. Pronto. Vamos avançando aqui. Sim, sim. Eu sei usar diferentes esquemas. Resolveram comprar o cara por cem. Tentar conseguir uma grana melhorzinha. Pelo que eu ouvi falar, a gente tem uma... Tem algumas cutscenes novas, né? Então, de contratação, essa coisa assim. Parece que isso aqui vai ter de novidade. De novo, vou pular os jogos, né? Como eu falei, porque tem muito jogo pra jogar na temporada. Então, esses jogos pré-temporada não vão fazer muita falta pra gente não, tá? Tem oferta de transferência. Tá, resolvemos uma proposta aqui. Ah, não. Pelo goleiro? Não, cara. Eu tenho 17 anos aqui. Tem potencial, mano. Eu vou bloquear por enquanto as transferências dele. Aqui a gente acertou com item. Ah, não conseguiram. Tá, então. Perdemos. A primeira negociação a gente perdeu no jogo. Relatório... Ah, chegaram relatórios sobre os jogadores jovens, né? Nossa, o cara, 63, 64. Esses dois aqui, se a gente conseguir contratar, são titulares já. Deixa eu botar os dois caras que a gente botou aqui. Tá certo? Entendi. Meio campista filandês e um meio campista também romeno. Deixa eu tentar negociar. Vamos entrar na jada aqui. Ele quer entre 2.900 e 4.000... Tato. Vamos ver quanto é. Vamos tratar esses dois caras aqui. Meio campo, sempre é bom ter jogadores de qualidade, né? Vamos ver a cutscene. Tem que ter alguma cutscene nova? Eles prometeram, né? Olha lá, tem mesmo, ó. Tato. É isso aí. Beleza, fechamos então com o Valakari. Vamos tentar fechar agora com o Marius Marim. Vamos ver se tem outra cutscene diferente. Por enquanto é a mesma, né? Eu acho que vai ter mais em hora de contratação, né? Ah, tá. Pra pular agora é o outro botão. Ah, eu preciso ajustar o controle, né, mano? Certo, 4 anos. Ele quer salário, vamos ver. Se o outro quis oferecer 2.000. Tá, eles mudaram, aumentaram um pouquinho. É, com o dinheiro que a gente tem, a gente vai dar pra contratar mais um jogador. Ah, tá bom. Já dá pra fazer um barulho aqui. É, o resto não... É um. Talvez atacante aqui. Vai, vamos fechar com Ian Rea. Atacante, 16 anos. Vamos fechar com ele. Porque... Ele é atacante e pode ser promissor. Certo, aceitou rodízio, 5 anos, concordo. Quer 500 contos só do salário? Ah, então dá pra contratar mais alguém ainda. Não sei se tem mais alguém pra observar ainda, mas... Dá pra contratar talvez mais gente. Não, acho que tem mais ninguém. Tem Faragó aqui, mas o Faragó não me inspira muito não. Vou guardar esse dinheiro pra contratar jogadores que vão aparecer na base, tá ligado? Bom, então... Vamos fechar a nossa participação aqui, não sei se vai fechar. Tá, a gente vai jogar ainda mais um jogo aí, então, no torneio. Oferta para o Nelson. Nossa, 1.200.000 e eu fio o Nelson. Ah, não! O rapaz, não dá pra vender, não. Trava também. E o Lister. Também não dá pra vender agora, não. Cara, tô de hoje os nossos custos pra jogadores. Aí, ó, tem gente que se inscreveu no canal Valeu Brain PSP no meio do vídeo. Aliás, pessoal, pra quem não sabe a gente faz lives, né? No canal. Por enquanto, FIFA não vai ter, né? Porque a gente tá limitado às 10 horas, mas a gente faz lives também no canal. Tá no YouTube também, tamo lá naquela outra na roxinha. Tá na descrição os links. Quem quiser seguir também tem o grupo do Discord também aqui do canal. Também vou botar um link novo na descrição pra quem quiser se inscrever, seguir, né? E acompanhar também aí, né? Tudo que acontece, vídeos novos, enfim, tudo sempre sai lá. Tá, pessoal? Vocês não perdem absolutamente nada. A gente vai pra final do torneio do pré-temporada aqui, hein? Muito dinheiro. Muito dinheiro entrando. Nem tanto pelo... Por vencer o campeonato ou qualquer coisa. O importante é a grana mesmo. Fracassou a negociação ali. Ganhamos 340 mil, cara. É muito dinheiro. Pra gente... Pra gente, pro nosso time, de jeito que a gente tá, é muita grana. tal, ou o Pugou já foi embora. E... Vai enfrentar o Lugo na final, o Lugo da Espanha. Na final, só que a gente perdendo os pênaltis. Mas tá bom. Vamos até a finalíssima do torneio. Gerou muita grana. 340 conto. Eu acho que já vai meio que quase colocando a gente no positivo ali. Nós ainda estamos no prejú aqui, ó. Apesar de estar com 580 mil ali pra transferência. Mas já melhora a possibilidade de contratar alguns jogadores aí na... da base, né? Porque a nossa expectativa é essa, pessoal. Por enquanto, é jogador da base. É jogador que aparecia aí disponível. nem empréstimo a gente consegue muito. A gente tá na quarta divisão. A gente conseguiria talvez empréstimo de algum jogador da segunda divisão. Mas eu acho que é muito dinheiro. Eu acho que empréstimo é muito dinheiro que a gente vai gastar. O Nelson pode trocar de posição aqui. Só que tudo já tinha no FIFA passado, tá, pessoal? Então eu tô perdendo menos tempo porque é tudo coisa antiga, entendeu? Ele tem 60... Aí, quer dizer, ele ganhou 60, né? O Theodore Nelson. Ele é muito rápido. Bem interessante. Deixa eu botar ele no banco. Deixa eu ver os botões. que eu vou botar jogadores novos aqui, né? O Vakari também vem aqui. E o Vakari pega o lugar do Driscoll, que era o capitão do time, né? E o que nós temos aqui também que é bom? O Mário também. que eu acho que também vai pegar lugar aqui também. O elenco tá muito curto também, pessoal. Então a gente vai ter que guardar muito dinheiro porque também o investimento de elenco também tá muito baixo. eu acho que eu vou botar o Vakari aqui na meiuca. Tirar o Leonard e botar o Mário. o Garoto Ré aqui também, né? Tem um potencial. Tá faltando zagueiro. Tá faltando zagueiro. Faltando zagueiro nesse time. Como sempre, né? Eu sempre esqueço. Sempre esqueço, não, né? Eu nunca dou muita atenção pra zagueiro, né? Eu meio que tento me virar com zagueiros no time e a gente costuma focar sempre nas posições mais ofensivas, né? A gente fala, a gente vai superar os adversários fazendo mais gols que eles, né? Mas isso aparentemente será um problema dos grandes pra gente, mano. Falta jogador, cara. Pra jogar a quarta divisão precisa ter mais gente. Vai faltar jogador do elenco. Mas de qualquer maneira por enquanto a gente vai com esse elenco aqui. Nelson. Grande expectativa pro Nelson depois da temporada pegar a vaga de titulado aqui no ataque. Isso se ele já não for bom a partir de agora já, né? Então o Nelson é jogador inglês. A gente tá fazendo um favor aí pra Inglaterra também revelando jogadores ingleses. Beleza. Então agora é a estreia na segunda divisão. Pessoal, o vídeo ficou bem longo esse primeiro vídeo, tá? É uma introdução. Foi dividido em duas partes. Mas foi uma pequena introdução aí da série. Eu aguardo vocês o nosso primeiro jogo. Vai tudo sair, pessoal. Se você tá vendo esse vídeo no dia que tá saindo, dia 1 vai tudo sair no mesmo dia, tá, pessoal? Todo o conteúdo, um enorme conteúdo inicial vai sair aí pra vocês. Então vocês fiquem ligados aí. que vai ter novidade. Eu peço só pra você curtir o vídeo. Quem for novo, seja muito bem-vindo. Pessoal, quem é novo aí, sejam todos muito bem-vindos. Não importa se você chegou agora no começo do lançamento do FIFA dia 22 de setembro ou se você chegou no lançamento já quase do FIFA 22, né? Lá na parte final, não tem problema. Seja muito bem-vindo. Se a gente se prepare, porque tem muito conteúdo aí pra você, tá bom? Então, curte, se inscreve, me siga nas redes sociais, tem bastante coisa legal nas redes sociais e vá pro próximo episódio aí pra continuar acompanhando. No próximo episódio a gente vai ter a nossa estreia e a gente vai saber se um time é bom ou se a nossa equipe não tem qualidade de fazer absolutamente nada, né? E a gente vai ter um grande problema nas mãos, né? Então a gente vai saber no próximo episódio, tá bom? Tamo junto, aguardo você lá, até mais. Tchau, tchau. Tchau.